Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focados em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe como dizer eu fiz um curso em inglês? Listen and repeat. Eu fiz um curso de inglês na Inglaterra. I took an English course in England. Eu fiz um curso de fotografia quando eu estava no Canadá. I took a photography course while I was in Canada. Ela foi para a Universidade de Washington fazer um curso em design. Ela foi para a Universidade de Washington para tomar um curso em design. Ela foi para a Universidade de Washington para tomar um curso em design. And that's it for today folks! Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor e Seu Inglês. E também nos siga no Instagram Melhor e Seu Inglês que está cheio de dicas de inglês diárias para você. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!